Vou trazer agora a matéria produzida pelo nosso repórter Maicon Rios, ele conversou com Rosilane Ricardo, ela que é a nova secretária de infraestrutura lá do município de Tejussoca e destaca exatamente o trabalho que está sendo realizado por essa pasta na recuperação das estradas vicinais do município. Vamos conferir. Rosilane, como está o cronograma de trabalho realizado pela prefeitura no tocante à recuperação de estradas no município de Tejussoca? Boa tarde. Boa tarde Maicon Rios. Nós já iniciamos sim os procedimentos aqui da reconstrução das nossas estradas vicinais. Nós temos hoje 12 localidades 100% concluídas. Temos a localidade de Humari, Volta, Alto Grande, Alto Alegre, Venâncio, do Retiro até Pitombeira, Trapiá, Noaçude, Chaparral, Lagoa da Cruz, Olho d'Água e Macaco também já foi finalizada totalmente. Nós temos quase finalizada também a localidade de Riacho das Pedras e ao concluir a gente já iniciará na localidade de Vertentes e Ribeiro. Queria informar também que os nossos maquinários que estão em funcionamento são todos da prefeitura. Podemos citar aqui que a retroescavadeira, né? Temos também duas enchedeiras. Temos uma caçamba e uma patrol. Todas essas trabalhando para a gente concluir essas recuperações o mais rápido possível. Rosilane, esses equipamentos eles estão distribuídos, divididos em duas ou mais frentes de serviços ou todos eles realizam um serviço integral na comunidade que está sendo realizado? Todos eles de uma maneira integral. Ok. E no caso, então, nesses distritos, além das vias de acesso principais, também já contemplam o trabalho de recuperação daqueles pontos que são aquelas vias alternativas? Isso mesmo. Os chamados ramais, né? Todos eles também são feitos, né? Isso, todos são feitos. Ok. E o trabalho vai contemplar toda a área de Tejussoca? Sim, a gente está com esse trabalho, com esse propósito, tá? Para concluir o mais rápido possível. E o trabalho não para. A gente está aqui o tempo todo trabalhando justamente para a melhoria da nossa população. Eu agradeço pela informação a Rosilane Ricardo, que está à frente da Secretaria da Infraestrutura de Tejussoca. Eu lhe deixo à vontade, Rosilane, para as suas considerações finais. Eu que agradeço, quero agradecer a oportunidade de estar passando para os ouvintes da rádio, do jornal Integração, as benfeitorias, né? Que a gente vem desenvolvendo aqui à frente da Secretaria de Infraestrutura do nosso município de Tejussoca. E a gente está muito feliz, né? Por estar aqui à frente. Eu, como estou à frente da Secretaria de Infraestrutura aqui do nosso município, estou muito feliz. E o pensamento mesmo é pela população, para a população. E a gente vê a felicidade dos nossos munícipes em ver tantas obras sendo feitas, tantas coisas maravilhosas sendo feitas aqui à frente do nosso município. Da redação, repórter Maicon Rios para o jornal Integração. A vida já são 12 horas e mais 45 minutos. 12h45, desejar boa sorte aí à Rosilane, né? Que está aí tendo essa importante missão à frente exatamente da Secretaria de Infraestrutura lá do município de Tejussoca. Tejussoca, a gente sabe muito bem, é um município que tem uma área territorial muito extensa e, consequentemente, há necessidade de toda uma logística bem planejada, de toda exatamente uma organização, uma força-tarefa montada para conseguir atender a essa demanda das comunidades da zona rural. Já temos aí, como ela bem citou, algumas localidades já contempladas, onde esse serviço já foi, inclusive, concluído. Mas, diante exatamente dessa demanda, há a necessidade, exatamente, de toda essa força-tarefa, de todo esse empenho da Secretaria para conseguir atender 100% as comunidades da zona rural, repito, diante da grande extensão territorial que tem o município de Tejussoca. Tejussoca.